Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Você é o que você pensa. Essa é uma temática bem importante, porque é o seguinte, a gente tem o costume de pensar, de ter o resultado que a gente quer, tudo no que está fora, no que está externo a gente. Sendo que a origem do problema e a origem da solução do problema sempre está dentro de nós mesmos, absolutamente tudo. Se eu perguntar aqui, se eu fizer uma pergunta a vocês, perante um público, o que vocês acham de mim? Quem me acha arrogante, levante a mão. Quem me acha uma pessoa legal, levante a outra mão. Seja a opinião de cada pessoa que vai te observar, esse tipo de pensamento, esse tipo de julgamento, esse tipo de entendimento está na cabeça da pessoa. E não na sua cabeça, provavelmente, dito. Entendeu? E eu queria falar, eu vou falar de uma maneira mais detalhada a respeito dessa temática, mas eu queria começar a falar a respeito de uma seguinte temática, uma seguinte coisa, que é o seguinte, a gente tem o costume muito de ser uma pessoa reativa às coisas que nos acontecem. A gente costuma ficar muito reativo a tudo. E aí, quando acontece uma determinada coisa na nossa vida, uma pessoa age de uma maneira que a gente não gostou, ou uma determinada situação que acontece, um problema, a gente tende a agir muito por impulso. Aquela primeira energia que vem, aquela primeira coisa que vem logo para fora, você tende a colocar aquilo para fora de uma maneira imediata, sem pensar. Aquilo ali não é o teu racional, aquilo ali é o seu sentimento, você está reativo. Chega alguém e bate no seu carro, por exemplo, você vai gerar uma sensação de raiva. Aquilo ali é o teu cérebro repetiliano, aquilo ali é você agindo de modo reativo. Aquela situação que está acontecendo. Você teve aquele impulso e você reagiu àquela situação. Sendo que se você manter a mente fria, e aí que vem a questão do autocontrole, se você manter a sua mente fria, você consegue ter uma atitude ali que, de repente, iria conter alguns danos, iria trazer mais benefício do que é benefício. Por isso que está escrito no livro do Provérbios que não é bom o homem agir sem pensar. sempre quando há uma determinada situação, e acontece isso no meu dia a dia, porque às vezes uma determinada pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp, ou até mesmo entre amigos e tal, e sempre eu penso uma, duas, três vezes no que eu vou falar, no que eu vou escrever, porque eu sempre penso, a minha energia, a minha vontade de falar isso, 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 isso. Mas isso tudo é ego, né? Aí se você falar assim, não, calma aí, eu vou parar para pensar, então eu não quero pensar nisso aqui, deixa isso aqui baixar, eu não vou resolver isso agora, deixa aí, amanhã, com a mente mais fria, eu vou agir. E aí você vai ver que você vai ter um outro ponto de perspectiva. Então, assim, sempre é bom a gente pensar antes de a gente agir. E isso aí mostra um certo tipo de controle, né? A gente tem que ter o controle só. Não é muito mais bacana você ter o controle sobre si mesmo do que você agir como um animal que é reativo o tempo todo, tá? E, Tiago, por que você está entrando, por que você está falando desse autocontrole? Porque um pilar da mecânica quântica, você que está me ouvindo, você de repente está passando por um problema financeiro, você de repente está amargurado já há um tempo, você que está me ouvindo, que você sente um vazio existencial, você que tem algum problema familiar com o filho, com a mãe, com o pai, né, que falou alguma coisa que você não gostou, está passando por algum tipo de turbulência na sua vida, você está chateado, ou chateado, ou você está triste. Saiba que tudo isso que você está sentindo é consequência dos seus próprios pensamentos. A gente vive uma vida que é uma vida, além de reativa, uma vida apegada, a gente quer ter controle de tudo, principalmente a gente quer ter controle de pessoas, a gente acha que a gente tem um controle. Ah, aquela pessoa, ela está agindo assim, está pensando daquela forma, porque eu tenho um controle sobre ela. Ah, eu tenho controle sobre o meu carro, sobre as minhas coisas, sobre o meu emprego. Por isso, por isso, que a gente acaba tendo medo de perder o emprego, porque a gente está apegado a tudo. Sendo o que Jesus ensinava o tempo todo, ou é assim que eu vivo a minha vida, né, com o ensinamento de Jesus, é que, quando Jesus, no sermão, né, ele estava falando assim, quem é que pode acrescentar um centímetro à sua estatura? Quem é que pode acrescentar um dia à sua vida? Então, não se preocupeis muito com o amanhã, não se preocupeis muito com o significado da vida, se preocupeis apenas com problemas do dia. Então, olha só que bacana. E aí Jesus continua, né, Jesus, ele foi bem prolongado nessa questão, porque não andeis ansiosos com o que hão de comer, com o que hão de vestir. Veja os pássaros, né, eles não tecem, eles não colhem, e mesmo assim o Pai os alimenta. Se o Pai os alimenta, né, aquela planta, aquele lírio, que vai ser cortado e vai ser lançado no fogo, vai ser lançado fora, quanto mais o Pai que está no céu, que é tanto amor por você, não vai os alimentar, não vai manter. Então, Jesus, ele andava de uma maneira desapegada, ele saía andando, saía pregando o evangelho, né, e eu penso que Jesus é a chave, é a saída dos nossos problemas atuais, né, é aí que está a chave, que você que está me assistindo, está passando por esse problema, finalmente sair. E isso tudo está relacionado ao entendimento. Por quê? Nós, como eu já falei, nós somos espíritos, nós não somos humanos, temos experiências espirituais, nós somos espíritos, temos experiências humanas. E quando Jesus ensinava o tempo todo, era sempre no entendimento, lembra? O renascer, o nascer de novo, né, que no Codemus perguntou, como pode você entrar pelo ventre da sua própria mãe e nascer de novo, mas Jesus falou assim, não se espantais muito com a palavra quando eu digo renascer, né, quando ele estava falando renascer, é aqui, ó, no entendimento, é o entendimento o tempo todo, é isso que está faltando para a gente, é viver uma vida desapegada, é viver uma vida solta, uma vida tranquila, uma vida que, na certeza de que o Pai que está no céu, quando a gente se volta a Ele, quando a gente pede a Ele ajuda, já está intercedendo por nós, e o que acontece, seja o problema que você está vivendo agora, eu te digo com segurança, quando você pede a ajuda do Pai, quando você se volta para Ele, que você se arrepende dos seus pecados, que você limpa dos seus pensamentos, isso aí já se faz passado, esse problema que você está sendo acometido agora, esse vazio, esse problema financeiro, seja Ele qual for, ele já se faz passado aos olhos do Pai, ele se faz presente, é uma simples percepção, eu vou dar um, eu vou dar uma ferrada, uma ferramenta de entendimento para vocês entenderem o que eu estou querendo passar, imagine que você está no ar e você olha para o céu, você sabe que aquelas estrelas que você está olhando, aquilo ali já é o passado, a luz das estrelas, ela demora um tempo até chegar aonde você está, e aquilo ali já se faz passado, você está percebendo aquilo agora, mas aquilo já passou há muito tempo, então assim, a pessoa que vive na confiança, que vive na certeza do Pai, é que vive uma forma desapegada, eu lembro, eu lembro que, olha só, quando eu arrumei o meu primeiro emprego, e aí eu comecei a trabalhar e tal, a gente tinha aquele medo, é claro, a realidade era outra, não é o momento que a gente vive, mas enfim, algumas coisas se coadumam com hoje, a gente tinha aquele medo de perder o emprego, a gente agia daquela forma, porque não, como se fosse, como se você não fosse viver, não fosse continuar a tua vida, se você perdesse aquela situação, perdesse aquele emprego, olha só que engraçado, quando teve uma época da minha vida, onde foi ofertado bastante oportunidade, onde já não me importava mais com aquele emprego, porque saindo dali já tinha outro, aparecia, começou a aparecer mais oportunidades, oportunidades boas, quer dizer, quando eu me desapeguei, quando eu soltei aquilo ali, aquilo ali veio de um contra mim, aquilo ali veio de uma forma forte, de uma forma rápida, é a ação pela não ação, então, eu te digo com segurança, hoje, como é que eu vivo a minha vida hoje? Hoje, todo dia, todo dia eu faço a minha oração para Deus, seja no que eu for fazer no meu dia a dia, eu sempre estou com meus pensamentos em Deus, quando por acaso vem algum pensamento negativo, ou que vem me desorientar, algo do tipo, eu começo a orar, começo a falar com Deus no entendimento, eu ocupo a minha mente de coisas positivas, de coisas alegres, quando eu vejo uma determinada situação, e a gente tem o costume sempre de avaliar uma determinada situação pelo lado negativo, eu já mudo na mesma hora, bom, se isso aqui é uma possibilidade negativa, apenas é uma possibilidade que está na minha cabeça, por que eu não posso enxergar isso aqui de uma maneira positiva, se apenas se trata de uma possibilidade? Então, aquilo na verdade não existe, ela só existe na sua cabeça, porque você está criando aquilo, você está concatenando, então, quando eu vejo uma determinada situação, por exemplo, eu comprei uma matéria-prima pelo Mercado Livre, lá do meu outro canal, o Bador do Modular, e deu um problema, e aí atrasou demais, aí, eu, aí, uma vez você, você ficar com raiva, que é um pensamento de todo mundo, de querer empreender força, não vou ligar para ver se chegar logo, não, porque tem que chegar para ontem, eu pensei assim, não, tudo é um tempo de Deus, quando você vive na confiança, até aquilo que aparentemente é um obstáculo, é uma coisa ruim, é uma coisa que vai conspirar a teu favor, porque eu penso assim, falei assim, se atrasou, provavelmente eu vou fazer essa minha atitude, né, vou fazer esse projeto mais tarde, e talvez, se eu, se chegasse no tempo certo, eu faria esse projeto nesse tempo e não iria dar tanto resultado, porque agora não é o momento, mas lá na frente vai estar mais maturado, vai ser o tempo certo, então o resultado vai ser melhor, o resultado vai ser maior, isso, ah, Thiago, isso é, então, o pensamento positivista, infantil, não é você ser positivista, você ser esperançoso e você ser com pensamento positivo sem fundamento, aí sim eu penso que é infantil e não tem fundamento, mas a positividade que eu estou falando, o pensamento positivo é a certeza que o pai habita em você e quando ele está interceptando por você, você vence em qualquer situação, até aquilo que aparentemente se apresentou como um obstáculo, aquilo vem até a favor, até as pessoas que te vêm fazer algum mal te ajudam a tentar fazer mal, é por isso que Jesus ensinava, ame a todos, perdoe a todos, perdoe ao seu próximo, que recompensa você pensa em ter, em amar o que vos amam, amam o que vos odeiam, orem pelo aqueles que te fazem mal, o que está corrente por aí, o que todo mundo faz no dia a dia é ser reativo, é pagar mal com mal, é só gostar das pessoas que te agradam, isso é o que todo mundo faz, e o que a gente observa como resultado prático é o que? Miséria, tristeza, amargura, só coisa ruim, então, assim, isso deveria levantar um sinal de alerta na sua cabeça que algo está de errado, porque a forma como a gente pensa, ele tem que refletir de uma maneira prática em resultado, onde você observa, por exemplo, se você está fazendo um tipo de exercício A e você passa a fazer um tipo de resultado B, o tipo de exercício B, perdão, o tipo de exercício B está dando mais resultado do que o tipo de exercício A, logicamente, você vai ficar com B, porque na prática, a forma como você pensa, a forma como você está agindo no modo B, está te trazendo resultado prático, aí eu lhe pergunto, se a forma como você vem pensando até aqui, a forma como você vem agindo até aqui, está te trazendo os resultados que você quer, você está vivendo exatamente a vida que você quer, então continue, agora, se a sua vida, hoje, está de uma forma totalmente contrária àquilo que você desejaria, àquilo que você quer, então, obviamente, você tem que mudar aquilo que você está emanando, e como você muda aquilo que você está emanando, através dos pensamentos, o que você está esperando para ser feliz, ou você acha que você vai viver para sempre, você nem tem certeza se no momento seguinte você vai estar vivo, quanto mais daqui a 5, até 10 anos a gente fica pensando, ah, porque quando chegar o momento, é como se a gente fosse viver para sempre, sendo que a felicidade tem que ser no aqui e agora, e a felicidade, ela tem que ser obtida dentro do seu próprio pensamento, e não no que está fora, e não numa situação, e não num relacionamento, e não no como as pessoas pensam, como as pessoas pensam de você, como as pessoas agem, não, a felicidade, ela tem que ser buscada no momento atual, e você agradecer aquilo que você tem, mas o problema principal, o problema do pilar, é que para você obter tudo aquilo que você quer, você precisa da energia do amor, e é impossível, é impossível, você obter aquilo que você quer, enquanto você não obter a prática do perdão, e esse é o ponto auge aqui dessa live, eu penso o seguinte, por uma questão de inteligência, e de não ser burro, né, bom, calma aí, se eu percorrer o caminho A, por exemplo, é gostoso, eu odiar uma determinada pessoa, é legal, eu dar o troco, é legal eu fazer assim, assim, é legal ver aquela pessoa sofrer, é legal isso, 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 só que em contrapartida, eu estou tendo miséria, eu estou tendo problema, eu estou tendo isso, 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 isso é a opção A, a opção B, bom, eu vou seguir o que Jesus me ensinou, eu vou seguir o que a centelha divina, a energia do amor, eu perdoo a todos, eu perdoo a todo mundo, inclusive aquele que me faça mal, aí automaticamente quando você começa, principalmente a perdoar a si mesmo, você começa a ter resultados práticos obtidos, a sua vida começa a se transformar, a começar de você tirar um peso do seu coração e você se sentir leve para você poder seguir a tua vida em paz, e aí automaticamente o emprego que você quer, a prosperidade que você quer, tudo aquilo vai ser acrescentado, como Jesus te ensinava, buscar primeiro o reino do céu e tudo será acrescentado, aí eu pergunto, você tem a opção A e você tem a opção B, qual você escolhe? bom, você tem que ser muito burro em escolher a opção A e manter o seu ego do jeito que está e você está resultados pifos, resultados horríveis, vezes a sua vida péssima, sendo que você podia ter a opção B aqui, que é perdoar, é soltar tudo e você ter a felicidade que você quer. uma frase que retrata exatamente o que eu estou falando aqui com vocês nesse momento, eu estou dando essa mensagem aqui, essa mensagem aqui, nada mais é que uma mensagem de amor, se eu pudesse reduzir tudo o que eu estou falando aqui nessa noite, se eu estou falando de uma mensagem de amor, é uma frase que define bem o que eu estou falando é o seguinte, você quer ser feliz por um momento? então vingue-se, preza bem atenção no que eu estou falando, você quer ser feliz? você que está me assistindo, você quer ser feliz por um momento? então vingue-se, pode se vingar, você vai ser feliz por um momento, agora, se você quer ser feliz para toda a sua vida, então ame, entendeu a diferença? se você quer ser feliz por um momento, vingue-se, se você quer ser feliz por toda a sua vida, ame, é o que Jesus estava ensinando o tempo todo, quando Jesus, olha só, quando Jesus a gente aprende lá na Bíblia, quando a gente aprende do amor e tal, não é porque o pai, eu estou falando de Jesus, mas a gente poderia usar o todo, a centelha divina, enfim, eu estou falando de um ser divino que está tudo interligado, que está dentro de nós, onde todos juntos somos a mesma coisa, estamos todos entrelaçados através do aprendimento do entrelaçamento quântico, então, assim, quando Jesus estava ensinando amar o seu próximo como a si mesmo, pratique o amor, pratique o desapego, pratique o perdão, perdoe a você mesmo, perdoe o seu próximo, perdoe o mundo, perdoe a todos, quando Jesus estava ensinando isso, não é que Jesus quer nada para ele, o criador do universo, ele não precisa nada da gente, entendeu? Claro, eu estou utilizando uma linguagem humana, ele não precisa de nada, o que você pode fazer para o pai? Ele é o criador, ele criou você, ele criou todo o universo, quando Jesus estava ensinando aquilo ali, era o antídoto da vida, porque aqui nesse planeta, aqui nesse mundo, você terá as funções, terá as amarguras, e ele estava dando um antídoto para você viver a sua vida bem, a sua vida da plena, quando foi perguntado a Jesus, quanto que devemos perdoar? Ah, devemos perdoar setenta vezes sete, devemos perdoar quantas vezes for necessário, por quê? No momento que, porque, olha só pessoal, sabe o que acontece? O que acontece? A pessoa não entende que esse planeta aqui, é um planeta onde você vai ter amarguras, onde você vai se decepcionar, e aí o seguinte, a pessoa vai se decepcionar com A, com B, com C, com D, vão te trair, vão te apoiar por trás, só que o que acontece? Uma pessoa que viveu setenta anos, uma pessoa que viveu oitenta anos, vive a sua vida tranquila, porque sabe que na vida é assim mesmo, e quando eu tinha vinte anos, fulano de tal, eu era tão amigo, eu ajudei tão amigo, fui apoiado por trás, ah, quando eu fiz isso, quando eu fiz... Você entender isso, você entender que é normal mesmo, vai acontecer, já te tira um peso, e outra coisa, outra coisa pessoal, isso é um pensamento sublime, é um pensamento muito maduro de te ter, com esse pensamento evoluído, pessoal, não existe traição, a pessoa que comete alguma coisa contra você, ela se envenenou, ela está fazendo as coisas pelo próprio mal dela, você só vai se envenenar se você tomar o remédio dela, daquela pessoa, está entendendo? Tipo, você tem um amigo, um sócio, e aí, a lei já estive até refletindo sobre isso, você tem um sócio e tal, que aparentemente te traiu, você vai decidir, através dos seus pensamentos, e essa é a temática da live aqui de hoje, se aquilo vai te fazer mal ou não, porque você é que escolhe, você é que dá legalidade, de qual situação, de qual pessoa vai tirar da sua paz interior, e você vai ver que nada deveria tocar, nada deveria alterar a sua paz, o seu foco tem que ser sempre no Criador, no Salvador, em Deus que te mantém, ele falou assim, vocês que estão cansados e amargurados, vocês vão me procurar e eu vos aliviarei, bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, porque serão saciados, então, você na verdade, quando surgiu uma determinada situação, eu estava até vendo nas mensagens aqui, teve uma mensagem, já, é, é, porque eu tenho muito problema com a minha filha, porque isso, quando você tem uma determinada situação, seja ela qual for, você na verdade, quando você bota Deus como seu baluarte, você coloca Deus, aquele que te abraça, aquele que é o teu protetor, você na verdade não precisa fazer absolutamente nada, você só precisa seguir o seu caminho, você não precisa fazer justiça a si mesmo, automaticamente, quando você só segue o seu caminho na confiança em Deus e perdoando a todo mundo, o buberangue já volta pela aquela pessoa que te agrediu, e aquela pessoa que está colhendo o que é colheita, aquele mal que está vindo sobre a pessoa, sobre a cabeça da pessoa, é também benéfico, porque vai trazer o crescimento, o amadurecimento, que nada melhor de levar a gente para frente para o nosso crescimento do que é um problema, quando surge um problema na nossa vida, para sobre a nossa cabeça, é uma oportunidade imensa de crescimento, e olha só que bacana, pessoal, quando você está arrependido de um ato que você fez, esse arrependimento não vem a não ser pelo próprio toque do Criador sobre você, olha só pessoal, Deus é amor, o arrependimento de alguma atitude que você fez só vem através de Deus, então eu te digo, você que já está arrependido, você já está perdoado, é o próprio Deus que te tocou, porque quem não tem Deus no coração, quem não tem nenhum tipo de amor, não tem nenhum tipo de sentimento de amor em si mesmo, não pode ser tocado, não pode ter arrependimento, não se coaduna, não bate, Deus é amor, o tempo todo, então só vem o arrependimento, só vem quando o próprio Deus tocou em você, e aí, como Jesus fala, ah, mas eu não tenho que pagar, ah, mas eu não tenho que sofrer, porque eu fiz, não, Jesus falou, meu fardo é leve, vem todos a mim, meu fardo é leve, eu te digo, você já está perdoado, o arrependimento já é um sintoma legal de você estar perdoado, agora, como a gente viu lá no livro, quando, por exemplo, Pedro chegou e pediu perdão para Jesus, Jesus me perdoou, porque tinha uma contenda ali com o Mateus, o coletor de impostos, né, quando ele chegou, chegou até Jesus e pediu perdão, né, que ele era só um próprio pescador e tal, quando ele começou a pedir perdão, Jesus falou assim, ó, vai ter com o teu irmão primeiro, né, então isso sim, não é você ser amigo da pessoa, não é você tomar um picolé junto com a pessoa, né, é você perdoar no momento de você soltar a pessoa e você viver a sua vida plena, a sua vida solta, porque se você não perdoar, seja qual situação você for, você fica preso e você vai ficar preso pelos seus próprios pensamentos, você vai prender a sua vida, então quando você faz o ato de perdão, em primeiro lugar, é por você mesmo, é um ato de sabedoria, nem que seja um ato egoísta, entre aspas, perdoar é preciso, é a energia do amor, para que você cresça, para que você evolua, tudo sempre começa e termina nos nossos pensamentos, o que está fora sempre é o, 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 a proporção adequada, o espelhamento daquilo que está nos nossos pensamentos, e outra coisa pessoal, deixa eu te dizer uma coisa, uma pessoa que não consegue perdoar, ela não perdoa a si mesmo, lembra que Jesus, ela se culpa a si mesmo, lembra que Jesus, Jesus falou o seguinte, quando ele chegou para Barrabás, que ele estava falando do perdão, ele falou assim, aquele que combate espada com espada será morto pela espada, você Barrabás, você está cego pelo seu próprio ódio, o teu ódio te cega, então as vezes a pessoa, perdoa, e outra coisa, quando a gente vê, por exemplo, na parábola lá do credor, que se você não perdoa o teu próximo, Jesus tampouco vai te perdoar, agora se você perdoa o seu próximo, você já está justificado pelo seu perdão, como você perdoa o seu próximo, Jesus também está te perdoando, entendeu? E o que acontece muito é que a gente não consegue se perdoar a si mesmo, a gente só consegue perdoar aquilo que está fora quando a gente, em primeiro lugar, perdoa a si mesmo, quanto de nós não passamos anos da nossa vida amargurado, nos cobrando sobre si mesmo e cobrando várias situações, sendo que a gente poderia ter vivido a nossa vida plena em felicidade já agora, se a gente soltasse tudo, em primeiro lugar, tem que praticar o perdão, o alto perdão, se perdoar a si mesmo, porque ninguém é obrigado a acertar o tempo todo, essa voz aí que está no seu interior quando você sai na rua, eu podia ter colocado aquela blusa branca, mas eu coloquei essa preta, eu não estou legal e tal, tudo está no teu pensamento, essa voz que está interiormente aí, o tempo todo dentro da sua cabeça, traz essa pessoa, traz essa voz para ser o seu amigo, para ser a sua amiga e não o seu inimigo o tempo todo, senão você fica numa luta interna onde você combate a você mesmo e você gera uma confusão, uma nuvem de pensamento onde quanto mais você emana, mais você traz aquilo para você e aí você faz uma retroalimentação de só coisa ruim e você almeja sair daquela situação espelhando, projetando no que está fora, sendo que a solução dos seus problemas e o início também dos problemas está sempre dentro de você, é o tempo todo assim, por isso que Jesus falava buscai o reino do céu e tudo serão acrescentado, quando a gente, por exemplo, agora falando propriamente dito da mecânica quântica, quando a gente vê, por exemplo, o experimento da dupla fenda, vocês sabem que a menor parte da matéria é o elétron, e quando foi feito o experimento da dupla fenda, onde se pegou-se duas fendas e jogou o elétron, jogou o elétron nas fendas, provavelmente dito, quando tinha uma fenda só, o elétron se comportava com matéria, não que a matéria, por exemplo, essa caneta aqui eu estou segurando, isso é matéria, isso aqui é matéria, isso aqui tudo é matéria, então, legal, você pega uma bolinha de ping-pong, você joga numa fenda e vai passar pelaquela fenda, que se você acertar a fenda, lógico, o elétron também é uma bolinha de ping-pong, é a mesma coisa, só estão os tamanhos em escalas diferentes, são a mesma coisa, a gente está falando de matéria, agora, estranhamente falando, e aí vem o seu comportamento dual, e isso é tão realidade porque hoje na minha faculdade de química eu já vejo química quântica, isso é uma realidade, quer dizer, para chegar numa faculdade ou numa universidade é porque o assunto já está consolidado, e é extremamente difícil, aí muda totalmente o nosso conceito em química, em física, tudo aquilo que a gente aprendeu a gente deve colocar de lado porque é muito, o comportamento, nossa, quando a gente vai estudar química quântica é muito diferente do que a gente imagina, o comportamento é entre aspas aleatório, são esquisitices do início até o fim que a gente não sabe como se comporta, o tempo todo, enfim, e aí, quando se pegou esse elétron, voltando para o experimento, e jogou ele em duas fendas, o elétron automaticamente se comportou como onda, e ele passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, como uma unidade de matéria pode, imagine essa caneta se transformando em um sinal de Wi-Fi, que é uma onda, fica meio difícil de se imaginar, mas é exatamente assim que os cientistas observaram no experimento da dupla fenda, ou da fenda dupla, o Max Planck, é exatamente isso que aconteceu, teoricamente eu jogaria essa caneta aqui, e essa caneta passaria por dentro dessa parede, eu jogaria e pararia lá do outro lado, é isso que a gente pôde observar no experimento da dupla fenda, então, a gente tem o elétron se comportando das duas formas, como onda e como matéria ao mesmo tempo, e tudo que a gente observa, exatamente tudo, celular, caneta, roupa, nós, tudo, somos feitos de elétron, mas fica complicado você não saber o que é elétron, porque se você não sabe o que é elétron, você não sabe como funciona a tua realidade, você sabendo que o elétron pode se comportar como onda e como matéria, faz toda uma mudança na sua vida, e esse experimento ainda continua, trazendo mais um entendimento, que é o que Jesus, na minha visão, na passagem de Jesus é a mecânica quântica do início até o fim, eu quando leio as escrituras, quando leio a passagem de Jesus, Mateus, eu vejo o tempo todo ali a mecânica quântica do início até o fim, eu falei, nossa, isso aqui pode ser explicado perfeitamente sobre a mecânica quântica, seja lá o nome que for, eu penso que todos esses nomes, mecânica quântica, isso tudo, são ferramentas de entendimento, não importa o nome que se dê, isso é pouco importante, existe o fenômeno em si, existe uma regra em si, e isso é o mais importante, não é ficar categorizando nada, não é para ficar dando nome de nada, como às vezes me perguntam, Tatiá, qual religião que tem, ah, mas isso aí é o evangelho, mas isso aí não sei o que, pouco importa, que se dane o nome que se dá, o que interessa na verdade é o resultado obtido, é a sensação, é aquilo que você sente, é o contato com o todo, é aquilo que você experiencia, esses nomes servem apenas para ferramentas de entendimento. Tatiá, 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 Obrigado.